Se passar 3 rodadas sem vir ao menos a AK, 3 rodadas de 10, sem vir ao menos a AK, porra! O sorteio mensal de novembro está um absurdo, terão 130 mil reais em skins para 19 vencedores diferentes. Alpe The Prince, Alpe Hydra do Deserto, Glock Fade e todas as facas Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, duas M9 Baionetas, Salon e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa! Boa sorte a todos! Guys, é o seguinte, eu emprestei 3 skins para o Cacerato jogar esse Major. A M4x4 Raul, a Luva Pandora e a M4x1 S Vaporwave. Só que uma delas ganhou grande relevância hoje, que foi a nossa queridinha M4x4 Raul versão Eu Tenho Probleminha. Gal Leis amou o Craft e pediu para que eu mostrasse como se faz. Ele falou para o Michel, falou, eu quero fazer também. Se o Gal pediu para eu mostrar, eu vou mostrar, velho. Deixa eu mostrar aqui para vocês primeiro o momento que isso aconteceu. Partida entre Múria e Team Liquid. Nossa, agora que eu entendi, é uma Raul rindo e escrito, eu tenho probleminha. Ficou gode essa Raul, hein? Você viu a skin? Não, apresenta só. O lobo da Raul está tipo coringado, Tigrão. E está escrito, eu tenho um probleminha. É a Raul do Saulo, né? Pô, é bem legal. Aí, como que o Gal ficou sabendo que é a Raul que eu emprestei para o Cacerato? O chat. Vocês, vocês são fortes para caralho mesmo. Aí, ó. Ai. Mas eu vi ali, tem um coisinho ali. Você viu a boquinha? Viu, viu. Aí, ó. Ô, ficou maneiro aí, velho. Não ficou? Caramba, que ficou bem legal, velho. Tem até um olhinho ali, velho. É, ficou muito legal, velho. Parabéns. Muito criativo, velho. Que sticker é esse aí? Eu vou comprar esse sticker. Vou mostrar como é que faz o craft, tá? Tem algum vídeo do Saulo ensinando, velho. Então, meus lindos, é o seguinte. A minha Raul está com o Cacerato no meio. É uma Factory New, float top. Porém, tem outra aqui no meu inventário. Ai, Saulo, de quem é a outra que você tem no inventário? É de vocês. Eu vou sortear ela para vocês em janeiro. E eu já fiz o craft nela. Probleminha 2.0. Basicamente, para fazer este craft, o que você precisa? Você precisa de uma M4A4 Raul. Beleza. Você precisa também do adesivo mordes e do adesivo espiadinha. Mas fica despreocupado que o mordes e espiadinha é barato demais. O mordes custa R$2,19. E o espiadinha, R$1,47. E é só isso que você precisa para fazer este craft insano. A Raul, o espiadinha e o mordidinha. É isso, o mordidinha? Mas eu vou fazer o seguinte. Eu não ia fazer isso. Eu vou tentar ganhar uma agora no CSGO.net para lançar mais um craft desse para ensinar para vocês. Beleza? Lembrando. CSGO.net Cupom Profit. 30% de bônus no seu depósito. E ainda participa de todos estes sorteios. Sorteio diário. Sorteio especial. Sorteio mensal. Sorteio da meia-noite. Muitos sorteios para quem deposita no CSGO.net usando o cupom Profit. Nesse mês de novembro, são R$130 mil em skins de sorteio mensal. Mais R$21 mil de sorteio especial, que é uma Butterfly Gama Doppler. Mais todos os dias sorteios de R$5 mil, R$6 mil diariamente. Ultrapassando aí o valor de R$300 mil todos os meses em sorteios para quem usa o cupom Profit. Vamos tentar ganhar essa Raul aqui agora. Não precisa ser Factory New não, tá? A FT já fica foda. Eu tô com medo. Ai, fé. Primeira. Vamos ver. Opa? Vocês acham que eu devia ir na Invisible, velho? A Invisible tem a Raul lá também. Só que a chance de ganhar a Raul na Invisible é mais difícil que isso aqui. É, vou na Invisible, vou na Invisible. Ferra. Beleza, pagou o Macá, que devolve o valor da abertura quase, né? Fala, e a Fúria? Tu acha que ela classifica? Eu espero que sim, mas não tá tão fácil pra Fúria. Porque a Fúria perdeu pra um dos times com a pior seed. E aí agora, mesmo a Fúria ganhando a partida daqui a pouco, não existe um mundo que a Fúria classifica direto. Vai ter que jogar a quarta partida do dia. Vai ter três e aí vai ter a quarta. Opa! Opa! Voltamos para Ruego. Continua aí que vai pagar ela, Saulo. Pô, se pagar aqui, beleza, melhor ainda. Ó, uma Desert Blaze que dá uma... São três aberturas de dez que ela paga. Eu podia tá pedindo Gangneer? Podia, mas não tô. Tô pedindo a Raul. Humilde, né? Se der o Triple Abala, eu vou na Raul de novo. Se der o Triple Abala, eu vou lá na Raul de novo. Deu não, deu não, deu não, deu não. Ah, podia ter ido, né? Tá bom, tá lindo, tá maravilhoso. Mano, se passar três rodadas sem vir ao menos a AK. Três rodadas de dez. Sem vir ao menos a AK. Porra! Vamos, era ela que eu queria. É isso, Sérgio Cigonete. Obrigado, era só ela que eu queria. Eu não queria nenhuma outra. Eu queria ela. Olha lá, que beleza. Vou pegar uma skin aqui pra sorteio diário pra vocês. Talon Slaughter. Me gusta. E essa talon também tá de graça, né? Tá de gracinha. Beleza! Aí, guys, chegou a talon. Ela veio minimal era. Também é um item de sorteio aí pra vocês. Float 0.11. Tu aceitas essa talon aqui? Sorteio diário aí pra vocês, essa talon em breve. Então aqui é como a Ralph chega no seu inventário. Ela chega assim. Sem sal, sem graça. Olha pra ela, parece um lobo mau. E aí, como você faz ela ficar do bem? Primeiramente, o Mordes. O Mordes, tu vem a linha bem aqui compacto com o maxilar. Tá vendo? E raspa. Raspa pra quê, Saulão? Pra tirar o olho. Tá vendo? Tá vendo o olho ali? Sumiu o olho. Raspou um pouquinho. Sumiu o olho. Tá na posição certa? Beleza. Confirmar aplicado. E aí, tu vem posteriormente e coloca o olho. Aí, Saulo. Tem uma regra pra qual lado o olho tem que ficar? Não. Tu pode colocar o olho olhando pra você. Tu pode colocar o olho olhando pra frente. Tu escolhe aonde o olho vai ficar olhando. Dessa vez, eu vou fazer diferente. Eu vou colocar o olho olhando um pouco pra baixo aqui, assim, ó. Que também ficou legal. Um pouquinho pra baixo. Antes, a gente tinha colocado ele olhando assim pra frente, tá ligado? Vamos colocar ele olhando um pouquinho pra baixo aqui, ó. Legal. E pronto. Saulo, por que você não coloca o olho que se mexe? Podemos fazer o teste. Como é o nome do olho que mexe? Olho doido. R$ 85,00, guys. É, vocês merecem. Eu vou colocar o olho doido aí de sorteio pra vocês nessa. Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net. O Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento. PIX, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via PIX. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Ah, guys. Que meme. Eu não devia ter comprado o olho doido. Não funciona, velho. Olha o tamanho do olho doido, pô. Ficou... Não, não, não. Vamos fazer o na moral. Vamos fazer o na moral. Esse aqui é o adesivo na moral. Ele custa R$ 1,00. Muito superior ao olho doido. Pronto, guys. Tá aí a HAL feita de sorteio para vocês, hein, velho. Aonde eu vou colar o olho doido, velho. Nossa, tem como deixar até a Dragon Lore abobaiada, velho. Ficou bom. Porra, é o olhinho que dá o charme, velho. É o olhinho que dá o charme. Tá lá, então, velho. Porra, dois olhos doidos na Neonor fica legal, ó. Dois olhos doidos nessa caveira aqui ia ficar resenha. Caralho, esse olhinho dá para colocar até, tipo, dois olhinhos no Crown Foil, tá ligado? Porra, o olhinho é muito fora. Tem como colocar aqui na Temucal. Então, meus lindos, é isso. Ganhamos a Talon aqui. Já deixa eu botar ela para sorteio para vocês aí também. Talon Minimal Air. Vamos ver o preço dela. R$ 5.800. Ela vai ser sorteada no dia 6 do 12. CSGO.net. Cupom Profit. 30% de bônus no seu depósito. Galgal e Michel, vocês pediram um tutorial de como fazer a M4A4RAL Probleminha. Tá feito o tutorial. Super fácil, super simples. Todos conseguem fazer esse crédito. Não precisa de muita habilidade com a colagem de adesivos. Fácil. Então é isso, meus lindos. CSGO.net. Cupom. E aí, nohoi. 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 E aí, nohoi.